Abertura 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 Preciso o sertão Me quer dar mais feita E se pode pesar Mas o adulto tá vendo Vai com carinho Arão, juntando o coração Não é conto, Senhor, que eu tô garantindo Tô vendo o sertão virar mar Tô vendo o sertão virar mar Sertão virar mar Sertão virar mar Vem pra fora, menino Vem ver a boa noite Chegar, olha todo esse verde menino Vem pra fora, menino Vem ver a boa noite Chegar, vem do jeito que sabe Vem ver o sertão virar mar Vem pra fora, menino Vem ver a boa noite Chegar, olha todo esse verde menino Vem pra fora, menino Vem ver a boa noite Chegar, vem do jeito que sabe Vem ver o sertão virar mar 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 Vem ver o sertão virar mar